O Léo, o Léo, o Léo, o Léo, o Léo. O Léo, o Léo, o Léo, o Léo, o Léo, o Léo. O Léo, o Léo, o Léo. Eu sou esse que vai recuperar. Você passa na glória de anúncia, Léo! Vai recuperar, Léo! Se acomoda outra vez, Léo! Ofensivo! Você tem que fazer na segunda força, Léo! Na força de rapar e na segunda força para destabilizar. Abre o jogo! Abre o jogo! Vamos no tequeles a ele! Destabiliza! Ele é isso! Ele é que eu tinha subido em todos os dias! Esta média, ela é que eu tinha subido em todos os dias! Vai, 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 vai lá! Não é que é na mão, Léo! Está ganhando, Léo! Está ganhando! Vamos passar, guardia! Podemos passar! Está ganhando! Vamos lá para a média! Na mesma de todos os dias comigo! Na mesma média! Não é que é na mesma média! Vai, vai, vai! Já fiz na média, Léo! Para caírem na média! Vai, vai! Vai, vai, vai! 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 Vai! Boa dia e abraça na cabeça! Por em cima, Léo! Daqui, daqui! véi, Léo! Vai! Cuve isso aí! Por em cima Leu! Por em cima, leu! Por em cima, leu! Para rafar gehen o leu! Ele levantou. Vai rafarle meu leu! Vamos, deveria ter batalhado e quebraram parado, porque ele não sabia, mas muito tempo, com um ritmo, venenos 10 minutos não, venenos 10. 10 minutos para o cadeado, vamos, vamos, vamos. Está amabrando um ciclo em julho. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Damos, Leo! Carolina Tonha, Leo! O ofensivo para Alhaja, o ofensivo que está amabrando, Leo. Começa a dar uma blitz aí Ele que está no ofensivo Arregla na mão Arregla na mão Hace um boelho agrado E abre o jogo, vamos Abre o jogo Abre o jogo Abre a guarda Ele que já vai começar a molestar O reto de cá Explode Está amarrando Vaca bem Abre o jogo Sacra! Sacra o pencho! Sacra o pencho! Tocou, tocou? Tocou, tocou!